Como eu falei, essa doença tem um curso clínico bifásico, ou seja, você tem a fase aguda, que é a primeira fase, e depois a fase crônica, que pode se manifestar de quatro formas diferentes. Depois que a pessoa foi infectada pela primeira vez contra o hipanossoma cruzi, pode passar ali uma ou três semanas, aí ela pode ou não começar a manifestar algum sintoma. Mas como você viu no primeiro vídeo dessa série, a doença de Chagas é uma dessas doenças que uma boa parte das pessoas fica assintomática, fica sem manifestar sintoma nenhum. Se elas vierem apresentar algum sintoma, nesse comecinho são sintomas muito gerais, que parecem de outras doenças, tipo uma febre, uma dor muscular, uma dor de cabeça, mas existem sintomas que são bem característicos, porém eles são mais raros. Pode acontecer o chagoma de inoculação, que é o inchaço naquela região que o barbeiro picou, e ou pode acontecer também o sinal de romana, que é o inchaço em um dos olhos, quando o parasito consegue chegar lá na conjuntiva. Isso pode acontecer quando o barbeiro picou a pessoa, ela coçou, e aí depois ela coçou os olhos. Chamamos esses dois sintomas de sintomas de porta de entrada. Mas você concorda comigo que só acontece no caso de transmissão pelo barbeiro? Os outros tipos de transmissão, a pessoa infelizmente não tem como manifestar esses sintomas característicos, então ela fica só com os sintomas gerais, então fica muito difícil clinicamente você diagnosticar. Essa fase aguda também pode aparecer outros sintomas, tipo insuficiência cardíaca, miocardite, mas elas acontecem mais em hospedeiros suscetíveis. Então com o sistema imune debilitado, ou que são muito jovens, por exemplo. A maioria das pessoas sobrevive a essa fase aguda, a não ser que elas tenham mais algum outro fator que piore a situação, e esses sintomas acabam tendo uma cura espontânea. Mas mesmo assim a doença pode progredir para a fase crônica. Grande maioria dessas pessoas que vão para a fase crônica, ficam na forma indeterminada da doença, que é uma forma em que ela é assintomática. Ela chega a ficar até 30 anos sem manifestar nada. Mas caso elas venham fazer o diagnóstico, elas podem ter o resultado positivo. Esse período de latência, ele é muito complicado, porque a pessoa não sente nada, o cardiograma dela tá normal, os órgãos dela parecem estar normais na radiografia, então a gente não sabe exatamente como essa doença vai evoluir, se ela vai evoluir. Mas tem registro de pessoas que nessa forma indeterminada morreram subitamente. Dessa forma indeterminada, o paciente pode evoluir para as formas crônicas sintomáticas, ou ele pode ser parte dos 10% azarados, que vão direto da forma aguda para essa forma crônica sintomática. Essas formas podem ser a cardíaca, a digestiva e a mista. Nessa forma cardíaca, a principal característica é a insuficiência cardíaca congestiva. Isso acontece porque o tecido cardíaco vai sendo destruído, dos cardiomiócitos que compõem esse tecido, vão sendo parasitados pelo tripanossoma, grandes áreas de fibrose vão se formando e aí você tem perda de massa muscular cardíaca. Além disso, é comum a formação de trombos, principalmente trombos cardíacos, que podem acabar gerando infartos e podem causar morte súbita. Clinicamente, esses pacientes que têm essa insuficiência cardíaca podem também acabar apresentando uma cardiomegalia, que é a hipertrofia do coração. Um coração normal pesa 350 gramas, um coração chagásico chega a pesar 550 gramas. Como vimos, o parasito também pode infectar células nervosas, neurônios. Isso acaba destruindo o nosso sistema autônomo nervoso, tanto parasimpático como simpático. E se afeta o parasimpático, tenha certeza que você vai ter problemas digestivos. O parasimpático é responsável pelo aumento do movimento peristáltico. Se ele é destruído, você tem uma diminuição do peristaltismo e aí tem um acúmulo de fezes que pode levar a megacolon ou até mesmo o megaesôfago. E por fim, a forma mista é quando a pessoa é muito azarada e aí ela manifesta tanto a forma digestiva como a cardíaca. O diagnóstico tem que começar na clínica. Se essa pessoa apresenta algum sinal de porta de entrada, aí já dá uma boa ideia, porque ela vai ter ou o chagoma de inoculação ou o sinal de romana. Aí você já pode observar se ela também tem outros sintomas, tipo assim, febre, dor de cabeça. Também é muito importante a anamnese, porque aí, por exemplo, você vai saber de onde ela veio e aí dá pra ter uma ideia se naquele local é endêmico e tal. Independente de ser aguda ou crônica, você precisa confirmar com exames laboratoriais. Na fase aguda, como a gente tem essa alta parasitemia, então a gente pode procurar o parasita. Se a gente tá pesquisando o sangue de um hospedeiro definitivo, que é nós humanos, então a gente vai procurar a forma tripomachigota ali entre as hemácias. Outra forma também é através de exames sorológicos, mas aí a gente já vai procurar anticorpos da pessoa que reajam contra o parasita. Métodos que evidenciam bem esse anticorpo é o ELISA e também o RIFI. Na fase crônica, que a parasitemia já é mais baixa, fica bem complicado a gente ficar procurando o parasito ali. Uma forma genial que desenvolveram é o xenodiagnóstico. Ele funciona pegando barbeiros que foram, obviamente, criados em laboratório, então você tem todo o controle sobre o bichinho. Bota ali pra picar a pessoa que você suspeita que tem doença de chagas e aí, se o tripanossoma cruzi estiver ali, ele vai se reproduzir dentro desse barbeiro e aí a gente procura o tripanossoma cruzi nas fezes desse barbeiro, porque aí você vai ter uma maior quantidade. Mas como nessa fase crônica você já tem bem mais anticorpos, fica também mais fácil você fazer o exame sorológico. Aí você usa também o método ELISA ou pode passar por um PCR, ou uma imunofluorescência, entre outros. Agora pra você ver, a gente descobriu a doença lá em 1909. Os dois únicos medicamentos que a gente tem pra tratar, a doença de chagas, apresentam muitos efeitos colaterais e o tratamento é longo, ou seja, é comum as pessoas acabarem abandonando o tratamento. Esses dois medicamentos são o benzonidazol e o nifurtimol, sendo que aqui no Brasil a gente só trabalha com o benzonidazol. Ele é ofertado pelo SUS e é usado tanto na fase aguda como na fase crônica, mas ele realmente é efetivo só na fase aguda. Na fase crônica ele é usado, mas ele é mais pra amenizar a parasitemia e amenizar a doença, porque curar ele infelizmente não cura. E aí só resta acompanhar esse paciente na fase crônica e ir tratando sintomas pra que ele tenha uma melhora de qualidade de vida. Esses medicamentos usados pra tentar evitar a evolução da doença é o benzonidazol, por exemplo, também o alopurinol, entre alguns antifúngicos. Esses medicamentos eles até dão alguma diferença, porque eles atuam inibindo a síntese de esterol. E lá na membrana do parasito a gente tem muito ergosterol. Então eles têm um efeito sobre o parasito dessa forma, mas eles não curam. Infelizmente a gente não tem vacina, então a profilaxia vai ficar em torno de outros cuidados. Por exemplo, na melhora da habitação, que a gente pode tentar evitar esses buraquinhos e esses lugares que o barbeiro gosta de ficar morando. Informar a essa população que mora nessas casas propícias a como fazer a correta limpeza, porque daí você evita esses esconderijos. Os manipuladores dos alimentos, tipo açaí e caldo de cana, ficarem atentos se quando eles fazem essa moagem não vem ali um barbeiro escondidinho. No ambiente domiciliar dá pra gente tentar combater o triatomínio, né, o barbeiro, usando inseticidas, entre alguns outros métodos. E no caso da transfusão sanguínea, fazer a correta seleção desses doadores e também a esterilização desse sangue coletado. Então é isso. Lembra da Berenice, lá no começo da história? Então, ela morreu. Mas ela morreu há 75 anos, não por causa da doença de Chagas. Então a gente só tem a agradecer à Berenice. Ficou alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Deixa aqui embaixo. Não esquece de dar o like pra gente continuar fazendo essa série. Se inscreve no canal. E também temos outras redes sociais. Tchau, tchau!